Lá vem, lá vem, fazendo pressão no Morro da Versa de Lina Arrocha, piada Mais uma tentativa pra subir o morro Lá vem, lá vem, brutão Lá vem, lá vem, lá vem Aí que lá vai, arrocha Aê, pneuzinho pegou no pico da perna Já ficou também, cunhado Olha aqui, ó, frio aqui Aê, que amolezinha A boca não é boa não, tia Zato Lá vem mais um lá, pra descer, secar o morro pra nós subir Lá vem, lá vem mais um Lá vem mais um Lá vem mais um Agora pronto, foi pra dentro do buraco Eu vou tirar meu caminhão de lá, você vai escorregar em cima do meu caminhão lá, agorinha Vou tirar ali Vou tirar meu caminhão Vou tirar meu caminhão pra o cabrinho quebrar o focinho dele, com a geladeira travou ali Deixa eu tirar meu caminhão